Olá, galera! Então, hoje eu vou mostrar a nova frente com Santa Maria e vamos ver quanto tempo vai demorar a gente chegar lá. Então, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Galera, a gente se dobrou duas horas e 15 minutos por chegar. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.